Lives agora no Facebook, www.facebook.com.br O pior gameiro do mundo, assiste lá Opa, e aí zoeiros, beleza? Quem fala é o Milk, galera, seguinte, estamos aqui jovens para mais um vídeo E galera, vamos que vamos nessa, rapaziada Esse vídeo vai provar pra vocês, galera O FIFA é o seguinte, mano, tá perdendo jogos? Tá com dificuldade? Para de jogar, respira e volta depois, galera Mano, mental, FIFA é muito mental, galera Tenta, tenha calma, foco que dá, rapaziada Tá buscando o teu primeiro Elite, tá buscando o teu primeiro Oro 1 Cara, respira, vai com calma, tira da cabeça esse bloqueio que a gente tem Quando a gente tá perto do nosso objetivo e vai com tudo, beleza, rapaziada? E vai com tudo em cima do like, dá o like aí Eu vou abrir três recompensas de inscritos nas minhas lives no Facebook Inclusive a minha, às 18h, às 18h30, às 19h no máximo Agora nessa quinta-feira, lá no Facebook, o pior gamer do mundo Procura dentro do Facebook, o pior gamer do mundo Que eu faço as lives lá Vou ver se eu deixo o link nos comentários ou na descrição Mas corre lá pra assistir, galera, que vai estar muito legal, galera Então, beleza? Conta o seu like, vamos tentar bater no meu like Se inscreve aí, ativa o sininho Tudo junto, fiquem com o vídeo Como tá as várias derrotas, vitórias de derrotas Tá aqui do meu lado, ó, querido Eu tomei quatro derrotas Ele parou, Dembélé trouxe ela Deu a croqueta, trouxe pro meio Arrumou pro Neymar Júnior pra fazer o primeiro Pra começar muito bem Vamos que vamos nessa Vai Butra, vai Butra, vai Butra Fuzila, bateu, voltou, atirou, é bom E o adversário já vai quitar, rapaziada O início triunfante O início espetacular, talvez, da nossa equipe Vencemos e convencemos na primeira partida, rapaziada Éder Militão e Lenglet formam uma boa dupla, meu cão Eu não gostei muito, não, velho Não gostei muito, não Talvez esse éder Militão que esse cara tem aí O Roll to the Final, que é 600k Esse sim seria interessante, cara Vem pra jogar, sai 7 Trouxe ela, sai 7 Limpou o marcador Fuzilou Tirou CR16 tá brilhando, mano Calma, Hulk Vai levando pro meio, Hulk Na pedalada, Hulk Entrou dentro da área Colocou pro Neymar Júnior Girou, tirou Bolaço Uma parceria que deu certo Termina o jogo A vitória é nossa Deus abençoe a sua família Amei, Bruno Bora lá Não sei se tu lembra Mas só o Matheus Miele Desde já Ah, lembro sim, cara Lembro, lembro demais, velho Como é que você tá, mano Faz tempo que você não aparece, hein Tem o Dembélé lá em cima Vou com o Butra mesmo Pro Cristiano Pro Butra Pro Cristiano Ronaldo Acabadinha CR7 Que golaço Vamos, CR7 Bora que bora, rapaziada E ele venceu E venceu bonito O Mcguin tem o Neymar Na entrada da área Domina essa Neymar Fuzila Neymar Atirou Neymar Olha o que ele fez Olha o que ele fez Olha o que ele fez Olha o gol Olha o gol Olha o gol O Paulinho na passagem Passou o Paulinho Até fez a fechada ali na frente Lengler É o lá Ajuda da pênalti O juiz marca a pênalti Pra equipe adversária O Tranguinho na batida Peguei com os pés E o goleiro A bola entrou Vai Neymar Júnior CR7 Dominou Vai, dominou Nada Bateu de primeira Uma triangulação Extraordinária Eu estou aqui, rapaziada Eu estou aqui, meu querido Nosso time vai levando o jogo agora Tranquilamente No toque de bola Que é bonito demais Que é bonito demais Que é bonito demais Que é bonito demais Pra terminar com o jogo Pai, Cris é monstro William Ele é demais William Fernando Tá lá, rapaziada Vitória da nossa equipe Uma vitória importante Olha aí, rapaziada O cara tem um O cara tirou Razar nas recompensas Mano O cara tirou Eden Razar Nas recompensas Galera Ai Rapaz Olha o Sonaldo Não deixa bater não Não deixa bater Tá marcando de longe Tem que acertar aqui na frente Boa, essa R7 Isso, isso, isso Isso, rapaziada É isso aí É isso aí Torcedor Bora Tanté vai no Neymar Júnior Bola pro Neymar Eu acho que ele veio pra uma pressão Não é o adversário Neymar Tem o Douglas Costa Tem o Cristiano entrando na área Bola pro Cristiano Ronaldo Pra fazer Pra fazer Pra fazer Pra fazer Olha o que ele fez Olha o que ele fez Olha o gol Olha o gol Olha o gol Sim Vamos, torcedor Cristiano chegou na linha de fundo Cristiano Deu o fake shot Perfeito pro Neymar Pra fazer Mais um Pra fazer Olha o que ele fez Chegamos aos 84 de jogo Rapazes Chegamos aos 84 Esse soco vai fazer a falta Esse soco Calma Lengle Calma Lengle Ah Assim foi Tira, tira, tira Tira esse soco Isso, cara Pô, mano Olha lá Quase Deixa o adversário empatar Né, mano E esse é o problema Ali do Perder Do 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 tranguenses Caras, né Que massa, hein, rapaziada Esse game vai ser aquele game jogado, rapaziada Game de toque de bola E paciência, mano O Neymar não chegou na bola, galera Chegou agora Fez a jogada pro Cristiano Pro Neymar E o Cristiano Tem o Butra na área E o Neymar Cruzamento feito pro Butrangueio Vamos, Butra Agora sim O Butrangueio na batida Partiu O Butrangueio Tá lá Que gol, meu amigo Que gol, meu amigo Vamos nessa Segura o RB Opa Analógico pra trás e pra frente, cara Analógico direcional Tá muito baixa a minha voz Aí eu posso dar uma aumentadinha Se vocês quiserem, rapaziada Neymar Júnior Buraco no meio Passou, galera Passou no meio da marcação, rapaziada Ali Um buraco Nós temos Sissoko Nós temos Kantê E a gente tem um baita de um buraco No meio da defesa, rapaziada Aí é brincadeira, né, caras Aí é sacanagem, cara Um jogo onde a gente tem um Sissoko Um Kantê pra marcar E a nossa defesa tá com um buraco exposto ali Daquele jeito, cara Um buraco que o jogador só teve Ele só teve o trabalho de tocar na frente E aí botar na rede, rapaziada Dembeleia A bola foi falta pra equipe adversária Roberto Carlos, ele falhou Cruzamento pro Butrangueio Mata no peito Bate pro gol Butrangueio Golaço Que golaço de Butrangueio Caraca, a bola ainda toca carinhosamente no travessão Antes de entrar as redes adversárias E a gente empatar o jogo, rapaziada Tudo igual Um a um Sissoko Butrangueio Pode tocar no CR7 Trouxe ela Limpei pra lá e pra cá Que bola do Butra Que bola do Butra Que jogada Que gol Que pintura Caraca, velho Olha o jogado da equipe adversária com o Ben Eder De novo ele Ele já fez o dele hoje Ele foi levando Foi no drible pra lá e pra cá Incomodou a nossa zaga Incomodou, mano Lenglei na marcação A bola passou Vou tomar nos 90, rapaziada Vou tomar nos 90, rapaziada Nossa senhora Meu Deus do céu Inacreditável Inacreditável Futebol Clube Meu Deus do céu, galera Olha o Alex Teles Meu Deus, ele passou, galera Ele passou, rapaziada É gol da equipe adversária Aos 116 de jogo, galera Espetacular, caras Espetacular, Canté Espetacular, cara Teve a chance de fazer alguma coisa Vamos lá, né, rapaziada Novamente Transição Começa o desespero agora, rapaziada Griezmann Hazard Pogba Ben Eder Soco Dembélé Já tô igual Ai, galera Ah, juiz Ah, juiz Eu fui na bola, filha do Maego Caraca, mano Ah, cara Só essa palavra que define esse meio de campo, brothers Olha só esse militão, mano Olha esse militão jogando, rapaziada Inacreditável, velho Vai, CR7 Esse é o CR7, cara Esse é o CR7, caras Começa o mesmo A tragédia de semana passada, rapaziada A gente jogando bem Até chegar no 17 Até chegar no 20 E aí começa isso aí, cara Cinco chutes pra cada lado E o cara vence a partida aí, galera Cara, esse DC me custou muito caro, mano Esse DC me custou muito caro, rapaziada Tenho quatro jogos Tenho que ganhar os quatro Pra tentar o Elite E bora lá, né Bora concentrar, né, João Netinho Bora concentrar, rapaziada Vai, Dembélé Outra aqui, jogada Ó É isso, cara Pelo menos Ó, já tô conseguindo driblar, né, galera Ó, consigo fazer coisas diferentes Ó, galera Consigo fazer coisas diferentes, galera Neymar Jr Fuzila Neymar Tá lá É isso aí, Neymar Vamos, caramba Que torra, rapaziada Tenho que ganhar 3 de 3, rapaziada 3 de 3, galera Aí tá de sacanagem, mano Aí quebrou minhas pernas, velho Aí quebrou minhas pernas, galera Lenglé, a bola vai sobrar no cara Caras, essa zaga é muito ruim, rapaziada Essa zaga foi a maior cagada que eu fiz na minha vida, velho Não, 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 não Olha Ah, cacete Põe na frente, porra Que inferno, mano Faz, mano Faz, caralho Faz esse gol, mano Faz esse gol, cara Pelo amor de Deus, cara Faz esse gol, cara Faz esse gol pra esse cara parar de tocar a bola atrás, mano Pelo amor de Deus Desde os 30 minutos do primeiro tempo, cara Ai, mano Boa tentativa do Neymar, rapaziada Não, mano Não, 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 não Não, 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 não Não, mano Não, 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 não Não, não, não Cara, não, velho Não, não Cara, tem cara que nasceu com o rabo virado pra lua Não é possível, cara Não é possível, cara O time tinha se arrumado O time tinha se consertado, cara O time tinha se arrumado, bebê, lê Sobre as costas 10, 7 O Neymar Calma, Neymar Take shot, Neymar Faz esse, Neymar Faz, Neymar Faz, Neymar Vamos, cara Vamos lá, rapaziada Vou voltar pra 4, 2, 3, 1, galera Bora, rapaziada Tem que vencer 2 de 2 agora, rapaziada Tem que vencer 2 de 2 Ele vem com Alba Meyang McGuin Debelê Sissoko Son Hazard Mendila Englê Havarani Semedo Ter Stegen Rapaziada Cara, se a gente vencer aqui A gente vai ficar um jogo do Elite, galera Foco, força e fé, galera Salve, Olivier É o Santos Tudo certo Neymar Butra 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 Vamos Vamos, Butra Caraca, mano Foco total Mal gol Caraca, manos Butra Anguinha o nome dele Dominou E fuzilou Rapaziada Vamos, Milcão Marca esse kickoff, cara Tomara que o adversário fique nervoso agora, rapaziada Vai no inglês Trava Trava ele Pelo amor de Deus Vai Butra Não dá, rapaziada Tem espaço, galera Caraca Que jogo é esse, manos Faz esse Faz, faz, faz Faz, faz, faz Faz, faz, faz Faz, faz, faz Sim Vamos Que jogo, rapaziada Caraca, manos Chegou os 90 Tira daí, Alex Teles Perfeito, rapaziada Um minuto já cresce Mas é só bicar pra frente, mano Vamos, rapaziada Estamos vivos, galera Estamos vivos, rapaziada Estamos vivos, galera Cara, eu não acredito que a gente chegou nas 22 vitórias, rapaziada Eu não estou acreditando, caras Seja o que Deus quiser, galera Caraca, manos Eu enfrentei esse cara agora há pouco Não enfrentei, manos Pô, sai 7 Calma Pra lá e pra cá Sai 7 Fuzil agora É isso aí É isso aí Vem comigo, chat Agora é hora de vocês Sputirem um like De vocês gritarem Vamos Todo mundo comentando Compartilhando Vindo juntos O Elite Milagroso Vai acontecendo 1 a 0 Para o time masculino Escondido lá na frente, manos Boa, Lenglet Isso deu falta do Lenglet, galera Boa, Leng... Mano, Salah não dá pra recuperar a bola do Salah, caras Militão, calma Meu Deus, rapaziada Areola perfeeeeto Mano, era pra mim tomar o gol, rapaziada Era pra mim levar o gol, rapaziada Era pra mim levar o gol, rapaziada Galera, era pra mim levar o gol Começou com dois erros de bote do Salah Começou depois com o Militão Não ganhando no corpo Perdendo no corpo do Rashford Depois o adversário chuta a bola A bola sobra e cai no pé do cara, mano Sangue no olho, né, cara? Tem que ter sangue no olho, cara Não pode fazer isso, brother Faz sair 7 Faz sair 7 Faz, faz, faz Tem que ser no bug, caras Tem que ser no bug, caras Sim Foca na bundinha deste homem, cara Foca no pompom deste homem, minha câmera Vamos, torcedor Vamos Hashtag, eu acredito, é isso aí, galera Vai, né? Vai, né? Sangue 7 Faz, 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 faz Faz, 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 faz Faz, 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 mano Faz, mano Faz, mano Faz, mano Faz, cara Não tirei pra descer e tudo, caras Estamos operando um milagre no dia de domingo, rapaziada Pra dormir bem pra caramba, cara Pra deitar no travesseiro e falar Eu consegui, caras Quinta pra mim, velho, por favor Não, ele não vai quitar, caras Manos Vamos, torcedor Galera, se a gente ganhar isso aqui, mano É nosso, galera Esse Elite é nosso Dentro de você que tá aqui na live comigo É nosso Não é só meu, não, galera De todos nós, velho Vamos, caras Vai, vai, se soco Boa, se soco Faça a Ney Faça a Ney Pro Elite, Ney Pro Elite, Ney Pro Elite É do Elite É do Elite É do Elite É do Elite Olha o que ele fez 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 Olha o gol 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 Do Elite Esporte, coração Eu não acredito Caras Elite Rapaziada Vamos Torcedor Vamos Kaleb Vamos Lucas Vamos rapaziada Prita, me manda no Twitter Me manda no Instagram Rapaziada, me marca lá que eu respondo todo mundo É nosso caras Então é isso aí rapaziada É Elite 3 galera Com muito sofrimento com DC Jogador expulso, jogo contra gente Mano, o jogo com o sistema Todo errado, esse fifinha é tenso demais Rapaziada, mano Mas deixa o seu like, vem comigo Live no Facebook, o pior gamer do mundo Rapaziada, hoje eu vou abrir 3 recompensas Na live do Facebook, eu vou deixar o link aí nos comentários Mas procura lá, dentro do seu Facebook Procura, o pior gamer do mundo rapaziada Procurou? Lá tá a minha página Vai ter 3 recompensas pra me abrir, inclusive a minha Elite E mais 2 de inscritos aí Rapaziada, se você tiver Conta no Xbox, quiser que eu abro Live no Facebook Entre contato comigo no Twitter ou no Instagram Beleza? É isso aí, valeu Até a próxima, aquele abraço Falou Tchau